O que é o livro de Antoine de Saint-Exupéry? O livro de Antoine de Saint-Exupéry, caso você não saiba, foi um herói da Segunda Guerra Mundial, um herói na vida, no começo da aviação, que se tornaria depois a Air France, fazia o correio aéreo entre as cidades e depois ajudou na Segunda Guerra Mundial, onde morreu fazendo um voo de reconhecimento. É um cara absolutamente fantástico e essa obra-prima dele, O Pequeno Príncipe, à primeira vista parece ser um livro infantil, mas traz diversos questionamentos filosóficos que são importantes para qualquer pessoa. Ele vai dialogar com a sua criança interior. Ele não só é interessante para as crianças, mas é interessante também para os adultos. Quando eu conseguir assistir o filme, vou fazer a crítica aqui. Parece ser interessante, parece que eles mesclaram a história do Pequeno Príncipe dentro de uma outra história. O filme de 1970 eu achei horroroso, achei péssimo. Mas eu vou ler aqui um pedaço do livro para vocês, um pedaço do Pequeno Príncipe. Eu gostaria de ler o livro inteiro aqui, mas como não vai ser possível, isso vai ser algo que você deve fazer por você mesmo. E cada parte desse livro tem um sentido dentro da vida do próprio Isupery. Por exemplo, a rosa é a representação da mulher dele, o amor da vida dele. Os baobás são a representação dos vícios que ele tenta vencer para que não dominem o mundo interior dele. Ou seja, parece um livro de ficção, mas é um livro alegórico com diversos questionamentos filosóficos. Eu vou ler um capítulo desse livro onde o Pequeno Príncipe encontra um homem de negócios. Vamos lá. O quarto planeta era habitado por um homem de negócios. Era um sujeito tão ocupado que sequer ergueu a cabeça quando o Pequeno Príncipe chegou. Bom dia, cumprimentou o Pequeno Príncipe. Seu cigarro apagou. 3 mais 2 são 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 3, 15. Bom dia. 15 mais 7, 22. 22 mais 6, 28. Não tenho tempo para atendê-lo. 26 mais 5, 31. Ufa. Isso faz um total de 500 milhões, 122 mil, 731. 500 milhões de quê? Perguntou o Pequeno Príncipe. Cada um desses diálogos no Pequeno Príncipe são diálogos internos do próprio Isuperi com ele mesmo e que fazem sentido a todos nós. Como você vai ver logo, logo. Como? Ainda está aqui? 500 milhões de esqueci. Trabalho demais. Sou um homem ocupado. Não tenho tempo para futilidades. 2 mais 5, 7. 500 milhões de quê? Insistiu o Pequeno Príncipe, que nunca em toda a sua vida desistia de uma pergunta depois de fazê-la. E esse é um dos traços da personalidade do próprio Isuperi. De perguntar, de questionar, de querer saber as respostas. E esse é um traço que nós temos que ter com a gente. De continuar perguntando. De continuar tendo curiosidade. Para com todas as coisas. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos, habito este planeta e apenas 3 vezes fui incomodado. A primeira faz 22 anos. Por um besouro que só Deus sabe como veio parar aqui. Ele fazia um tremendo barulho. O que me levou a errar uma soma 4 vezes. A segunda, há 11 anos. Quando eu tive uma crise de rematismo por falta de exercício. Eu sou um homem ocupado. Não tenho tempo a perder. A terceira vez, hoje. Retomo os cálculos. 501 milhões. Milhões de quê? Perguntou de novo o pequeno príncipe. O homem de negócios que não tinha tranquilidade. Que viu que não teria tranquilidade. Milhões dessas pequenas coisas que de vez em quando eu vejo no céu. Moscas. Nada disso. Coisinhas que brilham. Ah, vagalumes. Também não. Eu falo de pontinhos dourados que fazem os preguiçosos sonharem. Como sou muito ocupado. Não tenho tempo de sonhar. Ah, já sei. Estrelas. Isso mesmo. Estrelas. E o que faz com 500 milhões de estrelas? 500 milhões e 622 mil 731. Minha seriedade exige precisão. O cara está tão ocupado no próprio mundo dele. Está tão fechado no próprio mundo dele. Que ele nem sabe por que é que está fazendo aquilo que está fazendo. E essa é uma coisa que às vezes acontece com todas as pessoas. Você acaba se fechando em um mundo. Buscando algo que você não sabe nem o que é. Só pelo trabalho. Só pelo poder. Mas você não sabe o que é. E o que faz com tantas estrelas? O que eu faço? Sim. Nada. São minhas. Você é dono das estrelas? Isso mesmo. Eu conheci um rei que... Os reis não possuem nada. Apenas rei não soube. É bem diferente. E para que serve possuir estrelas? Isso faz eu me sentir rico. E de que adianta ser rico? Eu posso comprar mais estrelas que forem localizadas. Quantas vezes a gente vê as pessoas querendo poder pelo poder. Dinheiro pelo dinheiro. Mas nem usam isso. Só de palestras o Lula recebeu 28 milhões. Só pelo dinheiro. Só pelo poder. Mas não sabe nem aquilo que se passa ao redor. É justamente disso que se trata essa alegoria. Desse diálogo interno do pequeno príncipe do Exupery. Que é um diálogo interno da criança. Do eu criança do Exupery. Com ele mesmo. O homem de negócios. Esse sujeito refletiu o pequeno príncipe. Faz-me lembrar aquele bêbado. Que é outro diálogo que o pequeno príncipe tem em outro planeta. Como é possível ser dono de estrelas? Elas pertencem a quem? Retrucou exaltado o homem de negócios. Sei lá. Ninguém. Então são minhas. Pois fui o primeiro a ter essa ideia. E basta ter a ideia? É claro. Se você encontra um diamante que não é de ninguém. Ele lhe pertence. Se você encontra uma ilha sem dono. Ela é sua. Quando você é o primeiro a ter uma ideia. Logo a registra como sua. Sou dono das estrelas. Porque ninguém antes de mim. Teve a ideia de se apropriar delas. É tão interessante o que esse homem de negócios fala. Porque essa é a verdade. Do que adianta o dinheiro que você recolhe hoje? De que adianta as coisas que você tem hoje. Se elas não existirão depois? Essas coisas simplesmente não tem valor. E não são suas. Porque com a morte tudo se acaba. Tudo deste mundo que você conseguir coletar. Não é seu. Nunca foi seu. Por isso que. Por mais que seja ridículo. Esse diálogo. Ele faz absoluto sentido com a realidade humana. Você percebe isso? Vamos ver onde eu estava. Então. O cara ficou. Disse que era dono das estrelas. E o príncipe respondeu. Eu estou de acordo. Assintiu o pequeno príncipe. E o que você faz com elas? Eu as administro. Conto-as e reconto. Disse o homem de negócios. É difícil. Mas sou um sujeito competente. Tão competente que esquece as coisas que estão importantes. Está perdido num mundo pequeno. Fazendo uma imbecilidade. Que é de contar e dizer que é dono das estrelas. Olha. Eu tenho. Disse o pequeno príncipe. Que ainda não estava satisfeito com as respostas. Eu tenho um cachecol. Eu posso me envolver o pescoço e sair por aí. Se eu tenho. Se tem uma flor. Eu posso colhê-la e levá-la comigo. Mas é impossível agarrar as estrelas. Eu sei disso. Mas posso depositá-las em um banco. Disse o homem de negócios. Como assim? Basta escrever o nome de minhas estrelas em um documento. E depois eu tranco na gaveta. Basta isso. Sim, basta isso. É divertido. Pensou o pequeno príncipe. É até poético. Mas não merece ser levado a sério. Realmente não merece ser levado a sério. O homem que busca o dinheiro. Que busca as coisas. Que busca o poder pelo poder. Não merece ser levado a sério. Sobre coisas sérias, o pequeno príncipe tinha uma ideia bem diferente das dos adultos. E aí ele diz. Possuo uma flor. Explicou o pequeno príncipe. Que rego todos os dias. Tenho três vulcões. No qual faço faxina toda semana. Limpo inclusive um que está extinto. É melhor prevenir. Meus vulcões e minha flor são úteis. Porém você não pode fazer nada de útil com as estrelas. A flor, como eu já disse, era a representação da mulher do Exupery. Que ele amava acima de todas as coisas. Amou até o final da vida dele de uma maneira absoluta. E um dos maiores prazeres do Exupery, quando saía em uma missão de guerra. Ou quando saía em uma missão de entregar o correio pelas cidades. Um dos maiores prazeres dele era poder tomar uma xícara de café quente. Por isso os vulcões no livro representam esse poder esquentar o café. As coisas mais importantes na vida do Exupery. Poder desfrutar um café depois de uma missão cumprida. E o amor da vida dele. Que era a rosa, a mulher dele. Representado aqui no livro como um rosa. O homem de negócios abriu a boca, mas não disse nada. O pequeno príncipe partiu. Os adultos são decididamente imprevisíveis. Refletiu o pequeno príncipe enquanto viajava. E assim acaba o capítulo do homem de negócios no pequeno príncipe. Esse livro é absolutamente fantástico, absolutamente maravilhoso. Cada uma das partes desse livro faz sentido com a sua vida. E faz sentido quando você analisa a vida do próprio Exupery. E uma das partes mais lindas do livro é quando ele tem o diálogo com uma raposinha. E aí ele se vira pra raposa e diz adeus. E a raposa diz adeus. Eis o meu segredo, diz a raposa pra ele. A raposa simbolizada aqui como a sabedoria. Como aquele ente, aquele indivíduo que vai dizer aquilo que realmente importa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Repetiu o pequeno príncipe para memorizar. É o cuidado que você dedicou à sua rosa. Aquela pessoa que você ama. É o cuidado que você dedicou àquela pessoa que você ama. Ou que ela dedicou a você. Que a faz tão especial. As pessoas esquecem essa verdade. Frisou a raposa. Mas você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. É responsável pela sua rosa. Esse é um dos livros mais bonitos da história da humanidade. Você precisa ler. Você precisa compreender o que ele realmente quer passar. Quando assistir o vídeo, o filme, eu vou fazer uma crítica a respeito. Gostaria de ler todo esse livro, mas não é possível agora. E você, cuide muito bem da sua rosa. Porque talvez ela esteja precisando. E dê valor para as coisas que realmente importam na sua vida.